Os maiores exemplares registrados pelo homem, série Répteis. Dragão de Komodo, o maior dragão de Komodo já registrado, tinha 3 metros e 13 de comprimento e pesava enormes 166 quilos. Esse lagarto foi um presente para um zoológico americano em 1928, o sultão de Bima. Esse gigantesco dragão foi brevemente exposto no Missouri em 1937. Alligator americano, o maior jacaré registrado, mediu 5 metros e 70 com 900 quilos. Esse exemplar foi encontrado na Louisiana. Crocodilo de Água Salgada, o maior crocodilo marinho, foi um indivíduo chamado Lolong, com 6 metros e 17 de comprimento, com 1.075 quilos. Esse animal viveu em cativeiro até 2013. Crocodilo do Nilo, eles já foram venerados no antigo Egito. O maior crocodilo do Nilo medido, foi um macho com 6 metros e 45 de comprimento e 1 tonelada. Esse animal foi morto pelo Duque de Mecklenburg, na Tanzânia, em 1905. Não esquece de seguir o canal.